No episódio anterior de Ginolente Se ele morreu, morreu sozinho Porque a gente tava aqui Eu vou fazer o meu estúdio Posso pedir opinião pros meus inscritos Que massa hein Nossa, o João cortou caminho Assim né Pronto, eu fiz a mesa Tem um monte de itens Aqui que a gente pode pegar Ela vai descer, vai gerar energia Vai vir energia pra cá, pronto Se a João conseguir fazer o solar Generator Tá funcionando Pelo menos a gente já terminou de fazer o que a gente Precisava fazer Será, seu João Que vai ter muita gente conversando com a gente É o seguinte Eu vou inventar uma história Pra que eles não saibam Que isso aqui é real Eles sabem que existe parque de dinossauros Eu fui criada No parque de dinossauros Mas por enquanto ninguém pode saber ainda Que eu estou aqui Porque sei lá né Vai que aquele cara malvado Que sei lá Quem que foi Que fez aquela catástrofe Lá no parque Se ele vier pra cá Imagina a catástrofe Que vai ser também aqui Então é melhor eu me precaver Claro Então por isso eu vou usar isso aí Como se fosse uma história Tá Cadê seu João? Cadê seu João? Cadê seu João? Eu tô falando com o senhor Eu sei Eu falo de educação Sumi Enquanto eu tô conversando com o senhor Tá E aí a gente pode melhorar mais aqui Nosso local Tá O que que será que a gente precisa fazer Pra melhorar aqui Mas antes de mais nada Bora colocar mais dinossauros Porque eu quero que eles Coloquem o nome dos dinossauros Tá de noite Mas antes de mais nada Vamos aí que eu preciso guardar alguns itens Tá com sono seu João? Sim Então tá Vou colocar aqui as coisas Aqui Minério pra cá Vou pegar esses itens Vou colocar tudo pra este lugar aqui Nossa Que tanto de ósmeo Tem uns itens aqui Seu João Coloquei pra justamente ficar aqui Ósmeo pra cá Ferro As coisas que a gente usou E usamos muito hein Ó Perfeito O meu inventário tá Uma bela usura Que o senhor não faz a ideia Cadê o seu João? Tô aqui De novo Virou passarinho seu João Seu João é um passarinho Deixa eu só ver aqui Se tem algum dinossauro Antes de a gente dormir Vamos dormir lento Olha Tem um dinossauro diferente Não sei Não faço a mínima ideia Que dinossauro é esse aqui Tá aqui Ele vai ser feito Precisa de carne Ah Tá aqui Tá aqui Tem mais carne pra cá Pra me colocar Beleza Vai tá fazendo Ah Espinossauro É um dinossauro Carnívoro Feroz Tem mais Um alligator Esse aqui a gente já tinha Ou outro mamute Aligator Meu animal favorito Cadê os outros dinossauros Dessa vida Sabe o que a gente tem que fazer Seu João Colocar o A máquina já em outro lugar Porque ela não tá gerando Muitas coisas Tá Bora lá que a gente tem Muito, 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 muito Que fazer Seu João E eu tô cansada Que que é isso Que que foi Alguma coisa veio pra casa Sim, Nossa Senhora Não É o portal Parece Tem um sufluzinho aqui Que parecia que tinha Daqueles pernudos Vindo pra cá Sim, sim Vem, vem, vem Nossa, fiquei morrendo de medo Uai Seu João fez aqui, né Hum Fez um baú pra ti Ah, sim Vai guardar seus íris Bora lá então Vou deitar aqui Boninha Bora, bora, bora Eita Que isso Ó aqui Hum Chicote do senhor Ah tá Chicotada Fica batendo em mim Pra trabalhar Tô chicotada Anda logo Vai Seu João Ó o respeito aqui Olha só o tanto de coisa Que eu tô trabalhando Se for assim Vai lá seu João Trabalhe também Eu vou ficar olhando Eu vou ficar olhando Eu vou ficar sentadinha aqui Ah 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 Anda logo Vai Tá bom Tá bom Vamos lá A gente tem que colocar o dinossauro ali Sabe o que eu pensei aí seu João? Hum Em colocar provisoramente Ou definitivamente Eu acho que talvez seja uma boa Definitivamente Definitivamente Aquele dinossauro que a gente pegou ali na água ali Boa ideia Ixi Boa ideia Boa Muito boa Vai ficar aqui Ah Tem um lugarzinho bom pra ele Ah Ele nada Ele nada Vai ficar tranquilo Aí Vai Viva 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 Livremente Seja feliz A Líria tá fechada Tá tudo bonitinho Então Olha Ele andou de boa agora Ai que maravilha Uh Falhou seu João Corre lá Corre lá Pra pegar Será que tem algum dinossauro pra cá? Eu vou aproveitar E colocar o dinossauro aqui Enquanto seu João vai lá Eu vou colocar o espinossauro pra cá Enquanto esse Ele é baby mesmo né Dinossauro baby Mas ele já vai ter um localzinho dele pra lá Eu só vou teleportar ele depois Mas pelo menos ele vai ficar aqui pra gente adiantar Enquanto isso E aí? Deu certo aí seu João? Não tem um item aqui Aquele vidro verde Que é uma comandona Ah tem aí embaixo Tem mais seu João Tem mais aí embaixo Aqui ó Pega aqui Coloca aqui E eu guardo aqui de volta Pronto Perfeito Mas esse aqui tá teimoso hein Parece que ele tá falhando toda vez Não é? Uhum Pega aqui Botei Sou rápida E esse aqui já tá terminando Nautio Nautio serve pra gente alimentar os outros dinossauros Sabia? Parece Eu vou colocar o mamute Desse Ó Sabia que tem uma música do mamute? O mamute pequenino Que queria cantar Cantava Não é não né? Não Sem uma história pra dormir História pra dormir? História de mim na Uma vez ou outra Uma vez ou outra Não sei Eu tô cantando Tô inventando aqui Tem com a Lacanf lá pra colocar nos bichos Mas bora lá ver o outro dinossauro Que a gente deixou lá Que se não ele nasce sem mim E eu não quero E ele é bravo Ele é muito bravo Mas antes de mais nada Eu preciso vir aqui E pegar carne Carne, carne, carne Pegar também Muita, muita, muita 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 Comida Aqui É Uh Seu João Dá pra fazer até a mochila do senhor Logo, logo eu faço Eu sempre falo isso, né? Logo, logo eu faço Mas não vou fazer agora Cadê? Cadê o seu João? Cadê o seu João? Eu tô aqui na quadra Aqui Não é não Não é não Fecha a porta lá no aquário É pra cá O dinossauro vai nascer O dinossauro vai nascer O dinossauro vai nascer 81% seu João Tá muito perto dele nascer Oh, oh, oh É, hein Vira, vira, vira Isso, vai reto agora Vem pra cá Vem reto, vem reto Eu tô achando que seu João Tá ceguinho Sério Oh, oh, oh Oh 94% Tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Vai, 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 vai 99% 100% Ai, ai, ai Ai, que que é isso? Uai Eu senti alguma coisa me pegando Nossa, mas doeu pra caramba Olha, eu não morri Eu não morri Aquela poção que a Fiona me deu Eu lembro no começo De tudo Lá naquele cantinho Naquele cantinho Eu tomei uma água da vida Então é isso Eu posso morrer à vontade Graças a Fiona Ainda bem Graças E o seu João Será que ele tá bem? Deixa eu ver aqui Que bicho mais feroz Ele me comeu Safado Sem vergonha Vou pegar ele Seu João Oi Seu João Seu João Oi Ai, que bom Eu pensei que você morreu, menino Eu vi o que aconteceu Pois é É porque eu fiz uma coisa Não sei o que aconteceu E eu parei lá na nossa cama Nossa Ainda bem Eu não sei É algum milagre É algum milagre É um negócio que eu tomei Que veio parar aqui Vamos cuidar Peguei ele Que eu consegui Oxe, minha mochila aqui Seu João A gente tinha que ter deixado ele No cercado dele já Nunca vi um bicho mais terrível É tipo aquele mozassauro Ele é feroz Já desde que nasce feroz Que que é isso? Bora lá, bora lá Vamos pegar a nossa mochila Mochila não Vamos pegar aqui A nossa moto e ir pra lá Que que é isso? Vou ter que colocar de uma forma que Sei lá Beleza Uai, cadê seu João? Que estranho Será que ele já foi? Nossa, seu João Tá muito espertinho ultimamente Muito esperto Uai, desculpa, cavalo Será que ele já tá lá? Seu João Como assim, senhor? Já chegou Sim Que isso Eu ia muito rápido Tô rápido demais Uai Bom, eu vou colocar aqui Alguma jaula Essa daqui Eu acho que já tem Hum É, aquele ali já tem Esse daqui Eu não lembro se tem Mas eu acho que não é uma boa A gente colocar pra cá Não, aqui tem os Velociraptors É Bora colocar numa jaula Ah, já sei Tem a jaula grande que eu falei Essa daqui, ó Hum Essa aqui é muito bom pra colocar Essa Oi, tem o crocodilo gigante ali Deixa o crocodilo lá Então é essa jaula aqui? Não sei se é uma boa Ah, sei lá Bota aqui pra cá Ó, prepara, seu João Fica longe Abra a porta aí pra mim Eu vou ter que correr Aqui tem feeder pra ele? Tem Eu não sei se ele vai comer Eu já vou colocar aqui carne pra ele Ah, colando Coloquei Aí vai ser difícil A gente alimentar ele, sabe? Ah, comendo 3, 2, 1 e... Corre, 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 corre Fecha, 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 fecha Ó, ele dormiu Uh, peraí Dá pra xixi, dá pra xixi, dá pra xixi Ah, seu João, já sei A gente tem que alimentar ele de noite Deixa eu ver se eu consigo alimentá-lo Ah, alimentou Não, ele já tá aliment... Não, ele não tá alimentado Sei lá, a gente tem que jogar pra ele, sei lá Cuidado, seu João Peraí, deixa eu ver Sei lá Tira esse capim daqui Ele não come Ele não come Ele não quer comer Então ele come por si só Eu acho É, ele come Ele come isso aqui Ele come muita coisa, sabe? É o espinossauro Espinossauro É muito carnívoro mesmo Ele é agressivo, seu João Demais É Então, eu não sei se a dieta dele, o que ele come Tá, eu coloquei ali, né? Eu não sei se ele vai comer Qualquer coisa, durante a noite a gente vem aqui ver como é que ele tá Bora dar uma olhada nos outros Tem aquele outro dinossauro Deixa eu ver Esse dinossauro aqui Ele era malvado, esse daqui? Não Não? Então dá pra gente ver Ah, ele... Ele é agressivo, seu João Mas eu acho que ele tá dormindo agora Ele também é agressivo Só que ele... Pera, ele é agressivo Mas ele não tá dormindo, não Peraí, ele tem hábitos noturnos ou diurnos? Ele tem hábitos... Não sei É catemeral O que será que é isso? Bom, eu vou colocar aqui Não, já tem muita comida ali Não sei se ele precisa de mais comida Ou então eu jogo aqui e ele pega Não sei se ele come Toma aqui, ó Eita, seu João Nossa Senhora Que medo desse bicho Ele tá cada vez mais chegando perto de mim Ai, bora sair daqui Tem um outro dinossauro ali também Vamos ver no... Se... Ele tá bem alimentado, né Que é o Velocirápido Velocirápido ele é mais tranquilo Nossa, que medo Tô com muito medo desses carnívoros aqui Cada carnívoro que a gente coloca Aqui Deixa eu ver Nossa, tô com fome Cadê ele? Ele tá aqui, ó Pé do Finder Ah, então ele come Ele tá comendo Ele até pensou assim Ai, ela chegou pra me alimentar Olha lá Ele não tá com fome Ele come pra caramba É uma fêmea Só tem ela aqui Ou tem outro Que a gente tinha colocado? Não, não sei Vou colocar mais aqui pra comer Minha fêmea, minha linda É Será que já tem algum ovinho deles por aí? Se tiver um outro Eu lembro que a gente colocou um outro aqui Cadê? O senhor lembra? Eu não lembro, mas não sei Onde que foi para? Não sei, né Deve tá por aí Deve tá assim Deve tá pequeno ainda Não, se bem que eu acho que já... Uai, tem um aqui, né Nossa, esse daqui gosta do Finder Esse daqui gosta de experimentar É, aprendeu Ó, ó, ó Eu acho que ele comeu Não foi? Foi Ele é carnívoro Só que ele é territorial É o macho Ele é seu É o macho? Aham Não, é fêmea Esse que é minha... É fêmea É o seu Uai, mas cadê o meu? É o meu Será que eles brigaram com o outro? Eu acho que sim Será que o que é meu Tem que ser separado do seu? Sim Não Não, não brinca comigo, não Oxe Que brisa A gente não pode colocar junto Aí é complicado A gente vai ter que separar Aí fica difícil Aí fica difícil, seu João Aí complica a vida Vamos ver esse daqui Vai Uai, mãe Peraí É o Dei nonichus Ele também é carnívoro Ele tá morrendo de fome, tadinho Pronto, alimentei ele Aqui tem zero comida pra eles Coitado Vamos ver se eles vêm Olha, eles vêm tudo pra cá Que legal, seu João Olha que massa Nossa Seu João, sai correndo daqui Ele pegou em cima do seu João Ele tá em cima Ai, ai, ai O que eu faço pra ajudar o seu João? Peraí Ele soltou Soltou, soltou, soltou do senhor Nossa, que coisa O que o senhor fez? O senhor bateu nele? Sim, sem querer Ele tava em cima de mim Não se cu O senhor é louco Meu Deus Esse dinofauro Aí tem que ter um cuidado Eles são muito ferozes Bater nele Ele grudou no pescoço do senhor Não machucou, não Não, não Ainda bem que a armadura tá aí Esse capacete protege tudo Que isso É muito louco Ai, ai, ai Como é que será que são os dinossauros herbívoros? A gente vai ter que ir lá, hein E tem muitos dinossauros que ainda precisamos colocar Esse João Aqui tá ficando massa pra caramba E a gente vai ter que ir lá, hein Legenda Adriana Zanotto